Fala galera, Xan do canal Xan de GameZone, trazendo mais um vídeo aqui para o canal de Genshin Impact, mais um guia dos fantasmas da ilha de Tsurumi, fantasma hippie. Esse é um pouco facinho, mas depende de sorte, como está sua sorte hoje. Fala para mim, você conseguiu ir logo de primeira, teve azar, teve sorte, como foi médio? Diz aí para mim nos comentários. Bora para o vídeo e não esqueça do mais importante, divirtas. Bem a oeste do santuário Shirai, tem um ponto que tem pesca e na primeira pesca que você faz, já aparece o hippie, falando sobre a situação dele, como fantasma, já curtiu o vídeo? Sacanagem falar de fantasma e pedir isso logo na sequência, né? Mas enfim, aí ele fala que tem um amuleto de ribique que perdeu e dá dica lá da área de Altaque. E é lá que nós vamos para pescar e tentar na hora da pesca, junto com a boca do peixe, dá um amuleto. E ele dá dica sobre três tachoeiras que você já entende que é mais ou menos lá, bem a oeste, né? Tem um baldezinho para pegar que está no caminho, que não tem problema. E como você já tem a pena, aí eu adoro pegar tudo no caminho, tá? Quando eu jogava certos jogos, o pessoal até reclamava que eu pegava tudo, até coisa inútil, mas enfim. E tem esse pássaro, que nós já podemos interagir com ele, que é a ave usando a pena Malshiro. Aí, usando a pena, vai aparecer o lago. Você pode precisar da sorte. Comigo, por exemplo, só apareceram três peixes. Pode aparecer logo no primeiro. O item. Você... uma coisa que se não conseguir, que é o que eu já adianto que você que está assistindo junto comigo esse vídeo aqui que eu fiz da jogatina, medaca, tranquilo. Você pode mudar o dia pela noite, porque tem um número de spawns de aparecer os peixes. Aparece um determinado número durante o dia, um determinado número durante a noite. Então, se você pescou durante um determinado momento e não apareceu, troque o dia pela noite ou a noite pelo dia para aparecer mais peixes. e você vira a primeira e nada aconteceu. Sim, você quase... O que é? O que é? O que é? Ah, é outro Paimon? Pesquei todos os peixes. E agora, Xande? O que é que você me disse? O que é que eu faço? Como eu falei agora mais cedo. Troca. Tá de dia, não tá? Passa das 18 horas que já vira a noite. Se for o contrário, você passa das 6 para virar dia. Aqui tem um respawn de peixe, de acordo com o horário. Depois, senão você vai ter que esperar, se eu não tiver enganado, 48 horas para voltar a ter peixes. Que normalmente toda hora de peixe. Aí já apareceram os peixes noturnos. Ou seja, foram 3 pescas e nada, né? 4 pescas e nada, só tem mais 2 peixes. Será que Xande tá trolando? Tá usando a gravação dos outros? O que é que Xande tá fazendo? Só tem mais 2 peixes. Vai conseguir o amuleto? Você, senão não tinha trazido, mas foi no penúltimo peixe. Pode acontecer com você que você não consiga o amuleto e tenha que esperar aparecer mais peixes. Vão que tá bem ao lado do teleporte, lá do santuário Shirai. Volte, fale com o Ip e entregue o amuleto que você arrancou da boca de um peixe. Olha que grande sorte. É um almoço junto, né? É isso aí galera, eu tive sorte ao final. Como foi a sua sorte? Você conseguiu? Não conseguiu? Vai conseguir ainda esse baú precioso com gemas? Fala pra mim como é que foi a sua experiência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou.